Coisas sem sentido em carinha de anjo, parte 7 A doidice que foi o capítulo que a Dulce aprende a lutar Karate Quem lembra? Primeiro que já começou com a tia Perucas indo na livraria Não querendo chamar atenção, fazendo o que? Já chamando atenção Como é que a mulher chega na livraria desse jeito, hein? Parecendo que tá no meio de uma espionagem Aí se escondendo por trás dos livros Aí quando chegou lá foi o maior mistério Aí eu vou querer aquele livro ali de arte Não, 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 não vou querer aquele ali Não, 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 não vou querer de Karate E a mulher parece até que tá passando droga Pera aí tia Peruca Foi a maior dificuldade pra comprar esse livro E no final a menina nem usou Cês perceberam? Até porque ela nem sabia ler E a gente não via a Fabiana lá com esse livro Ela só fazia um monte de movimento nada a ver Isso é Karate, se for eu sei lutar também É depois de tanto treinamento, de tanto Que você pensa que vai ser o maior Karate Kid Que ela vai chegar lá, vai pegar as duas meninas Vai puxar pelo cabelo, vai derrubar, vai dar um Não, o que é que ela faz? Ela deu uma tapa na frida e a outra já caiu do chão Isso é Karate é aonde, menina da tapa todo mundo sabe dar E a outra caiu com uma tapinha de nada Feio assim, pronto, toda ela caiu Pois esse bando eu passo pra Dulce Isso foi nada, a menina só caiu e escorregou Relaxa Apanhou foi pouco Não, peraí, violência nunca é a resposta Mas se levar a soltar tapinha não é ruim não E os pais dela ainda foram na escola reclamar É nada Ai a nossa filha tá sendo agredida Porque pra uma menina de 5 anos de idade Fazendo Ai a Ai a Ô meu filho ia ter vergonha de passar por uma situação dessa Ô a grafão Ô tua filha é tão santinha Mesmo é a verdadeira carinha de anjo Ô tá mais pra carinha de monstro O primeiro clipe do Zeca Que pra quem não lembra foi gravado lá na escola Só que a madre tinha dado uma condição Que só poderia parecer ele Não podia gravar nem as meninas, nem as freiras, nem as noviças, nem nada Aí o que foi que a Juju fez? Ela vai lá pra trás e filma todo mundo A primeira cena do clipe é um close na cara de todas essas meninas Agora eu quero saber Pegou a autorização dos pais dela, véi Que não pode ficar botando imagens de cara de criança sem ter autorização não Ei Juju, ei Zeca, vocês já vão ser processados O bom ou ruim O bom é que na escola não tem internet Então a madre nem chegou a ver esse clipe Ô madre Depois que vai ver não vai ter nem mais graça Ó, passaram a perna em tubo Passaram a perna O capítulo que aparece o Osmar O ex-namorado da Nicole Esse sujeito que tem a maior cara de doida Você pensa Oxe, isso daí é perigoso É brabo Não mexe com ele não Aí chega a irmã Cecília E derruba o cara com a lapada de cone E uma conarda Como é que o caba desse tamanho caiu com o cone? Mas não, rapaz Mas me engana que eu gosto Irmã Cecília Tu é forte, vi Agora só uma curiosidade A impressão minha Ou a cortina da casa da Nicole Parece o símbolo da Globo E SBT fazendo divulgação Então Tchau